e é o aluno zúdicos hoje aqui uma super dica sobre sabão para pincel limpador para pincel né galera durante um bom tempo eu utilizei este sabão aqui ó sabão aqui importado caro pra caraca né é um bom sabão é um bom sabão até então o melhor que eu já utilizei e para manutenção né para depois que eu lavava com aquele lá indicação do meu amigo a laerte né grande pintor de figura histórica ele me indicou essa pasta multiuso né que é muito boa também mantém o pincel bem umedecido né bem hidratado mas a partir de hoje a gente faz assim com esse sabão a estar à vista porque agora você tem no mercado a possibilidade de ter um sabão super barato super cheiroso e muito melhor que esse que eu mostrei que é importado mas muito melhor mesmo eu venho testando aqui o quanto que ele consegue limpar né o quanto que ele consegue solver a tinta né eu deixei pincel seco aqui de propósito né pincel dry brush e ele esse daqui o que eu já joguei fora agora aqui né que foi por lixo tirou menos muito menos do que o sabão do zucca verso então eu não sei como é que ele fez isso eu não sei qualquer invenção que ele teve não sei qualquer mistura que ele teve e isso interessa o que interessa que funciona funciona muito bem esse daqui que eu tenho é um com cheiro de melancia delicioso uma delícia né então você fica com cheiro gostoso ainda na luva ou na mão você esteja utilizando então fica aí a dica para você e ele também serve para depois que você lavou o pincel você quiser endireitar a cerdas você passa nele o pincel menos úmido né um pouco mais seco você passa ele vai secar e vai fazer a mesma coisa que aquele outro sabão é gringo fazer tá bom então fica a dica para vocês a os parabéns para o zucca e essa dica rápida do professor lúdico até a próxima dica e para mais dicas segue o professor aí beleza fui e aí